E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. Estou aqui com o DJI Mini 2. Olha que visual maravilhoso. Essas serras de Minas Gerais, pessoal. É bonito demais essa região aqui. Só paisagem linda e maravilhosa. E eu estou voando aqui e vocês nem imaginam o que tem aqui embaixo do drone, pessoal. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Deixa o like aí no vídeo, inscreva-se no canal. Opa, o tempo como é que está lá embaixo, ó. Nossa vida! O tempo está chuvoso lá, hein? E também se vocês quiserem adquirir um drone igual a esse, pessoal, entre em contato aí com a Drone Livre. Link aí embaixo na descrição. E se vocês não quiserem comprar na Drone Livre, que é a loja física aqui no Brasil, você pode entrar em contato lá, adquirir o seu drone novo, semi-novo, dar o seu na base de troca e tudo mais, né? De repente, se você não quiser, você pode adquirir na Banggood, importar direto da China, utilizando o link do Tio DVD Hobbies, que está embaixo na descrição. Aí você decide aí, beleza? Se quiser falar com o pessoal da Drone Livre, os contatos estão embaixo na descrição. Olha que paisagem, hein? Do lado vocês viram que tem uma vista mais urbana, né? E aqui para trás, uma vista mais rural. Uma plantação aí e as serras todas em volta. Mas o que eu quero revelar para vocês mesmo é o que está aqui embaixo. Gente, eu levei um susto quando eu passei aqui na rodovia e vi isso aqui. Eu falei assim, meu! Não é possível um negócio desse. Dá uma olhada, pessoal. Olha o que tem aqui embaixo, pessoal. Nossa vida! Olha o tamanho disso. E não tem só um grandão, não. Tem outro menor aqui para trás também. Vamos afastar aqui para vocês verem. Olha o tamanho desse monstro, pessoal. Aqui. E ele fica no lugar, no topo de um morro. Então, da estrada, dá para você ver esse monstrengo aí, aqui, na serra. E, meu, não tive como, né? Não parar para conferir isso. Dá uma olhada no tamanho do bichão. Grande ou não? E tem um fiotinho do lado aí, né? Um jatinho, né? E se vocês olharem um pouquinho mais para cá, tem outro. Mas, meu, não tem aeroporto aqui perto. Não tem nada. Se vocês olharem ali, tem um acesso ali, né? Um terrenão. Aqui é tudo zona rural. Olha aí. Plantação. E lá a rodovia. Mais nada. Não tem aeroporto. Não tem nada aqui, pessoal. O que esse bicho está fazendo aí? Esse grandão aí. Nesse lugar. Vocês não fazem nem ideia do que que é isso aqui, pessoal. Eu, na verdade, fiquei surpreso, né? Aí eu dei uma pesquisada rapidinho. Perguntei para o pessoal aqui na região. E o pessoal falou para mim que vai ser um restaurante aqui, pessoal. Vocês acreditam que vai ser um restaurante? É, vai ter um restaurantão aqui do lado. É, e vai ser meio que, sei lá, dentro do avião, do lado. É, não sei muito bem como que vai ser. Mas o cara que fez isso acertou, né? Porque realmente é algo que chama muita atenção. E realmente vai ser um atrativo aqui para Minas Gerais, interior de São Paulo e tudo mais. Aí. Três aeronaves aí, pessoal. Que sensacional, não? Um grandão e dois menores. Agora que eu percebi que o de trás lá é igual. Desse da frente, um pouco menor. Não sei. Mas, na verdade, eu quero ver de perto. É um avião aí que está escrito Sky Master. Está inteirinho. Está inteirinho. Vamos dar uma olhada aqui de perto como que está. Vamos dar uma olhada aqui na cabine. É a oportunidade aí que eu tive de voar próximo do avião com drone, né, pessoal? Só assim mesmo, né? Porque avião em operação, né? No aeroporto e tudo mais, não pode chegar nem perto. Não pode nem pensar em chegar perto, pessoal. Mas isso aqui, como que está? Como está parado? Fixo aí. Ah, é a oportunidade aí de gravar um avião de perto com o drone. Olha que sensacional, pessoal. Como é grande o bichão. Vai vendo. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Que coisa de louco. Vamos chegar pertinho. Será que parece que está aberto? Será que tem painel, tem tudo? Ah, a porta ali está meio aberta, meu. E eu estou com um Mini 2. De repente, dá até para entrar com o drone lá, hein? Será? Olha aí, a porta está um pouco abertinha aqui, ó. Eu sou do interior de São Paulo, pessoal. Moro em Salvador, né? Estou de férias aqui na região. Passei por aqui. Mas eu sou do interior de São Paulo. Então, por isso que eu falo porta. Porta aberta. A porta está meio aberta. E esse drone aqui tem zoom. Dá para a gente tentar ver no vãozinho ali o que tem lá dentro. Ó, mais um zoom. Não dá para ver nada, não. Vou ficar curioso, pessoal. Vou ficar curioso. Dá a bandeira do Brasil ali, ó. Está vendo? Vamos chegar mais perto aqui da frente dele. Tem o prefixo dele, eu acho que é isso, né? Esse DC-8-63F. Olha os tubos de pitot dele, pessoal. Esses tubos de pitot é para medir a velocidade do avião, né? É, eu acho que é isso, né, mano? Eu não entendo muito de aviação, não. Mas um pouquinho eu entendo. Então, o vento entra nesses três tubinhos aí. Aí você sabe a velocidade da aeronave. Vamos ver ele bem de frente aqui agora, ó. Ó, vamos descer um pouquinho mais. Estou quase em cima do avião já, pessoal. Olha aí. Olha que sensacional. Que vista, hein? Nossa vida, que show. Vamos dar um torno aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui nos motores dele. Dá para passar por dentro, hein? Ah, será que dá para passar por dentro? Com o Mini? Será que não dá problema, não? Eu acho que dá para passar por dentro da turbina do avião, hein? Dizem que é bem arriscado, né? Tipo, se acontecer isso com uma turbina, um avião aí em movimento, é bem arriscado. Agora, esse aqui não tem motor dentro. Está só a casca aí. Dá para ir com o Mini lá dentro, se quiser. Olha aí. Vocês já viram por dentro da turbina de avião, pessoal? Como é que é? Olha só, velho. Vou entrar, hein? Estou sem zoom. Se der zoom, dá para ver lá do outro lado, ó. Dá para ver a turbina do outro lá na frente, pessoal. Olha que sensacional. Não, não vou atravessar aí dentro, não. Dá vontade de dar. Mas não vou fazer essa arte, não. Olha aí a outra turbina aqui do lado. E é grande o bichão, hein? Não vou passar dentro da turbina, pessoal. Mas por baixo da asa eu vou passar, sim. Vamos passar por baixo aqui, ó. Explorar. Aí já tem outro aqui. Aí estou debaixo do avião. Esse aqui dá para ver lá dentro, hein? Esse aqui já dá para ver porque está sem o para-brisa aí, ó. Então dá para ver o que tem lá dentro. Vamos ver se tem o painel. Vamos ver o que tem dentro desse avião aí, pessoal. Ah, está só a casca dele mesmo, ó. Olha lá dentro como é que está, pessoal. Que coisa espetacular. Vamos dar um zoom aqui. Olha, velho. Está ventando bastante aqui, pessoal. E o bichinho está firme. O Mini 2 é muito firme. Dá mais um zoom para a gente ver lá dentro mesmo. Olha lá como é que está. Olha a ventania. Não está dando mensagem de vento em nada, viu, pessoal. Está bem tranquilo. Quando aumenta o zoom assim, ele aparenta que balança mais porque amplia aí os movimentos, né? Vamos passar aqui por cima. Por cima da asa agora. Que espetacular, gente. Muito legal. Nunca imaginei voar tão próximo do avião assim, com drone, como estou voando agora. Olha, dá para ver aqui, ó. Skymaster. Escrito grandão. E dá para passar por baixo da asa, dá para passar por baixo do corpo. Dá para fazer uma exploração bem legal. Olha aí. Desse lado aqui a turbina... Acho que está faltando um pedaço, né? Da parte da frente dela aqui, ó. Olha aí que show, gente. Bom ou não? Muito legal, né? E vai ficar muito top esse restaurante aqui do avião. Já é famoso. Só de o avião ficar parado aqui em cima, no meio do nada aqui, já ficou um pouco famoso. Imagina a hora que abrir mesmo o restaurante aqui. Espero que dê certo. Espero um dia vir almoçar aqui, né? E ver... Olha o trem de pouso, pessoal. Por baixo agora, ó. Vamos dar o zoom lá. Olha aí. Está inteirinha. Olha aí. Trem de pouso incompleto aí, ó. Olha só onde o trem de pouso fica guardado. Fica guardado aí. Por baixo aqui, ó. Olha o porãozão aí, ó. Quando o trem de pouso é recolhido, né? Quando está em operação. Essa tampa aqui abre, o trem de pouso... Entra, né? E depois a tampa fecha. Olha que sensacional, gente. Muito legal. Estou me divertindo muito com esse voo aqui. E do outro lado tem outro trem de pouso, né? Vamos passar aqui, ó. Por baixo da estrutura. Vamos explorar tudo por baixo aqui com o Mini 2. Olha aí, velho. Vamos ver. Ali outro avião ali. Vamos ver aqui, ó. Outro trem de pouso aqui. A gente vai chegar mais próximo dele. Outro trem de pouso aqui, ó. Meu, estou voando por baixo de um avião, meu. Cara, nunca imaginei que eu ia fazer isso um dia. Olha, mano. Que show. Vamos dar um zoom ali, ó. Para a gente tentar ver lá dentro do porão onde fica guardado o trem de pouso. Olha ali, meu. Tem um pistão aí, ó. Que é hidráulico, né? E aí? Olha, mano. Dá para ver lá dentro. Tem uma grade lá, ó. Opa. Dá a impressão que o drone está derivando para caramba, né? Mas não está. Ele está fixo no lugar. Mas como está com bastante zoom agora, né? Dá a impressão que ele está balançando. Mas ele está firminho no lugar aí. Olha a tampa do trem do pouso, pessoal. Que coisa de louco. Estou falando porão. Estou falando a linguagem que eu conheço aqui, pessoal. Eu sou bem leigo em aviação. De repente eu estou usando os termos todos errados aí, né? Aí dá para ver detalhe, pessoal. O pneu. Todo o sistema mecânico aí. O sistema de freio. O eixo. Para ver tudo aí, ó. Ó. Que legal, meu. Muito bom. Muito legal mesmo. Sensacional. Vou tirar o zoom agora aqui. E vamos sair aqui por trás, ó. Estou rasteiro. Rasteiro. E por baixo da asa desse outro aqui. Eu acho que eu não consigo passar, não. Opa, cortei um matinho ali. Curti o matinho. Por baixo da asa desse aqui. Eu acho que eu não consigo passar. Ou será que eu consigo? A asa desse aqui é mais baixa. Será que dá para passar por baixo da asa, pessoal? Acho que dá, hein? Ó. Quem falou que eu não ia passar por baixo da asa desse menor aqui também, ó. Passei por baixo da asa. E já tem outro ali, ó. Terceiro. Vamos por aqui, ó. Esse aqui está sem o... Está com a porta. Está sem a porta aqui também, né? E... E está sem... Parece que é diferente daquele outro lá. De longe parece que é igual. Olha, esse tem uns manchas, ó. Esse tem até uns manchas ali no lugar, meu. Vamos dar um zoom ali para a gente ver. Olha ali, velho. Tem até uns manchas no lugar desse aqui, ó. Aí. Para guiar o avião, pessoal. Tem a direção dele aí, ó. O guidão do avião. Não é o guidão, não, pessoal. O manche, né? Olha, mano. Que show de bola. Estou me divertindo igual... Criança aqui, ó. Filmando esses aviões aqui, ó. Minha esposa só fica de longe olhando aqui, ó. Eu me divertindo aqui. Ela fala assim, Nossa, o que esse maluco está vendo ali, né? Olha a cauda dele aqui, ó. Olha que legal, gente. Vê de pertinho, ó. Muito top. Muito top mesmo. E o grandão lá. Os outros dois lá. Meu, virou um... Um estacionamento de avião aqui, ó. De vião. Aí. E olha que vista legal que vai ter aqui, pessoal. Do restaurante. Vamos ver a cauda desse grandão aqui. Vamos chegar mais próximo aqui, ó. Olha só, velho. Vamos chegar aqui, ó. Ó, 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 ó. Vamos chegar bem próximo aqui, ó. Olha que vista. É grande, hein? O bicho é grande, pessoal. Vocês não têm noção do tamanho que é esse bicho aqui. Ó, vou passar lambendo aqui, ó. A cauda dele, ó. Nossa vida. Aqui é o leme, né? É o leme que é atrás aqui, ó. Olha o tamanho do leme do bicho. E aqui é o profundor, né? Será que é assim mesmo que chama na aviação real? Pelo menos no aeromodelismo é assim, né? Essa parte de baixo aqui, ó. É o profundor. Vou chegar bem pertinho aqui, ó. Vou aproveitar. A gente já está aqui mesmo, né? Cadê os servos dele, será, hein? Será que é servo de metal, pessoal? Será que é servo de plástico? Ó, tem um cabo de aço segurando aí. Mas aqui é o profundor. Lá na asa, lá tem os ailerons, né? Os flaps. E aqui é o profundor. E aqui, esse na vertical, é o leme. Olha o tamanho do leme. Olha isso. Estabilizador vertical. E o leme do bichão, aí, ó. Nossa, velho. Fenomenal. Fenomenal o aviãozão aí, ó. Está aí. O vião de Poço de Caldas. Ah, eu esqueci de falar para vocês a cidade, né? É Poço de Caldas aqui, pessoal. Interior de Minas Gerais. Já divisa com São Paulo aqui. Aqui é perto de Caldas. Pocinhos do Rio Verde. Né? Toda essa região maravilhosa aqui de serra. Distância turística. Tem águas quentes aqui, né? Térmicas. Olha aí. Olha a vista, pessoal. E aqui tem aquela vista maravilhosa das serras. Que a gente viu. E o viãozão aí, ó. Maravilha, não? Olha aí a caldona do bicho aí, ó. Ah, eu me divirto. Eu gosto. Eu gosto de avião. Aí juntou ver avião com o drone. Aí ficou bom demais, né? Ainda deu para voar por baixo do avião. Ver o bicho de perto. Né? Sensacional. Tá aí, ó. Vamos ver. Vou fazer uma passagem por cima do bichão aqui. Lembrando que, pessoal, Em aeroporto, de jeito nenhum, hein? De jeito nenhum. Não faça voo próximo de aeroporto. Próximo de helipontos. De jeito nenhum. Nem pense em fazer isso. Eu estou fazendo isso aqui. Porque é uma área que não se opera aviões, né? Não é área de aeroporto. Os aviões não estão em operação. Nada disso. Aqui é zona rural. Onde vai ser um restaurante aí. E então, assim, não é próximo ao aeroporto. Não estou colocando a vida de ninguém em risco. E também não estou atrapalhando a operação de aeroporto nenhum. Nada disso. Agora, se você está numa região que tem um avião desse aqui E é perto de aeroporto, pessoal, sai fora, hein? Nem pense em decolar seu drone, hein? Olha as entradas de ar aqui, pessoal. E tem o trem de pouso aí da frente, ó. O dianteiro, ó. O narizão dele, ó. Dá pra ver aí pela movimentação da vegetação aí. E da... E daquele plástico ali que tá ventando muito aqui, né, pessoal? Agora eu estou bem próximo, ó. Não estou dando zoom, não. Estou realmente bem próximo aqui do trem de pouso dianteiro. Tem um furo. Está furado o pneu aí. Então, sem chance, hein? Esse pneu aí já não dá pra usar mais, não. Acho que o avião inteiro já não dá pra usar mais, né? Dá pra usar só por esse propósito aí. Que o nosso amigo aí quer usar, né? Pra fazer um restaurante. Estou tentando afastar o drone. E como ele está balançando, pessoal? Realmente está ventando bastante aqui nessa parte de baixo, hein? E o minizinho está travadinho aí. Vamos tentar. Eu quero chegar aqui, ó. Embaixo. Vamos ver aqui, aqui, aqui. Vou pegar essa vista de baixo aqui, ó. Aí eu vou erguer o gimbal. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa lá dentro. Vamos dar um zoom. Aí dá pra ver. Aí dá pra ver tudo ali dentro. Tem dois faróis ali, ó. Olha que legal. Opa, tem uma goteira. Está pingando em cima do drone. Caramba, acho que até essa goteira está pingando em cima do drone, hein? Olha, velho. Nem tinha visto. Tem uma goteira aqui. Será que estava pingando em cima do drone? Aí, ó. Aí. Uma goteira bem aqui. Vamos descer aqui, ó. A câmera. Acho que aqui na frente não tem nada. Eu estava com medo de dar ré e ter alguma coisa aqui pra colidir. Olha, velho. Estava pingando em cima do drone, eu acho. Se estava pingando em cima do drone, já vi que o bichinho é parrudo mesmo. Opa. Alarme de bateria. Acabou a diversão. Estou tão distraído aqui, pessoal, filmando o avião, que já deu o alarme de bateria. E eu estou aqui ainda. Eu quero ver ainda essa porta aqui que tem ali dentro. Então, o farol. Vamos ficar aqui, ó. Aqui a goteira não pega. Vamos dar o zoom. É aí. O zoom de quatro vezes. Tem os dois faróis ali e tem aquela parte ali de dentro. Show de bola, pessoal. Está aí. O aviãozão de posse de caldas. Do restaurante aí. Bem legal. Bem interessante. Bem show. Vamos pegar essa vista daqui agora, ó. Vamos subir. E ver o bichão de frente aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, deixe o like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E também... Deixa o joinha. Deixe seus comentários aí. Compartilhe esse vídeo. Nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp e Facebook. E me siga no Instagram. Arroba 2DVDHobb. Se quiser adquirir o drone igual a esse. Já sabe, né? Drone livre. Melhor preço. Loja física aqui no Brasil. Ou você pode adquirir na Banggood. Utilizando o link aí na descrição. Descrição... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto